Olá, meu nome é Murilo Souza, sou professor de Química Analítica do Instituto Federal Fluminense e hoje nós iremos resolver alguns problemas envolvendo o equilíbrio ácido-base. Na aula passada, nós vimos as teorias de Arrhenius e Bronsted-Lorin. Hoje, nós iremos estudar um pouquinho dos equilíbrios ácidos e bases envolvendo soluções de ácidos e bases fortes. Ácidos e bases fortes, em meio aquoso, eles se dissociam completamente ou quase completamente. E essa é a característica que dá essa força, o que nós chamamos de um ácido ou base forte. É quando, em meio aquoso, se dissocia completamente ou quase completamente. No caso do ácido clorídrico, que é um hidrácido e um hidrácido forte, ele, em meio aquoso, vai reagir com a água, formando o íon hidrônio mais o cloreto. Certo? Bom, dessa forma, quando queremos descobrir a concentração do íon hidrônio nessa solução, é muito simples. É somente obter o pH de menos log da concentração de H3O+. Então, em uma solução na qual temos uma concentração de ácido clorídrico em 10⁻² mol por litro, como a ionização é completa, e aqui nós temos uma relação de 1 para 1 mol, se eu tenho 10⁻², vai formar 10⁻² mol por litro no meu íon hidrônio. Certo? Então, logo, o pH da minha solução será menos log da concentração de 10⁻², e isso me gera um valor de pH igual a 2. Certo? Bom, entretanto, quando temos ácidos ou bases muito diluídos, a situação se modifica um pouquinho. Vamos pegar agora um exemplo de uma solução de ácido clorídrico em uma concentração de 10⁻⁸ mol por litro. Vou novamente representar a equação química, formando o íon hidrônio, mais o cloreto menos. Então, neste caso, se eu tenho 1 mol aqui, eu vou ter 1 mol aqui, logo, a concentração seria 10⁻⁸ mol por litro. Quando isso acontece, se nós jogássemos esse valor aqui na equaçãozinha de pH menos log da concentração de H₃⁺, teríamos que jogar a concentração de 10⁻⁸ e obteríamos um pH igual a 8. Agora, veja como é possível uma solução ácida, de um ácido clorídrico, mesmo que diluído, por produzir um pH básico. Isso não é possível. Logo, esse desenvolvimento não funciona para ácidos e bases diluídos. Então, a forma de calcular o pH, a concentração de H₃O⁺ de ácidos e bases muito diluídos, deve-se levar em consideração o que nós chamamos de autoprotólise ou autoionização da água. Então, vamos ver como resolver este tipo de problema químico no qual temos um ácido muito diluído. Então, numa situação onde temos um ácido forte muito diluído, neste caso, o ácido clorídrico a 10⁻⁸ mol por litro, a pergunta é a seguinte, qual o valor do pH dessa solução? Bom, inicialmente, nós devemos colocar todas as possíveis reações e equilíbrios químicos presentes neste meu meio aquoso. Então, como já vimos, a primeira reação química seria do ácido clorídrico reagindo com a água, formando o íon hidrônio mais o cloreto menos, certo? E existe também uma outra reação, que é uma reação de equilíbrio químico da autoionização da água, na qual duas moléculas de água se reagem, formando o íon hidrônio mais a hidroxila. Então, essas são as duas equações, as duas reações químicas existentes neste equilíbrio. Vejam que, quando temos um ácido muito diluído, nós devemos considerar o efeito da autoprotólise, ou autoionização, da água, certo? Bom, então, feito isso, agora vamos aqui expor quais são as equações necessárias para resolvermos este exercício. Bom, a primeira equação necessária é o que nós chamamos de balanço de massa. Bom, o balanço de massa, como já foi visto, são as espécies na concentração analítica do meu ácido principal e todas as espécies nas quais contém o seu principal radical, que, no caso aqui, seria o cloreto. Então, as espécies que contém o cloreto é o próprio ácido clorídrico mais o cloreto menos, certo? Agora, uma outra equação química seria o balanço de carga. O balanço de carga é o que dá a neutralidade na minha solução. Então, são todas as cargas positivas para um lado e as cargas negativas para o outro. Então, aqui, como carga positiva, nós temos somente o H₃O⁺ e, como carga negativa, nós teremos a hidroxila mais o cloreto menos, certo? Então, essa é uma segunda equação necessária para a resolução deste exercício. E, por fim, nós temos uma terceira equação, que é a equação correspondente ao equilíbrio da autoprotólise da água. E, como já vimos, nós temos que KW, que é a constante de ionização da autoprotólise da água, vai ser igual à concentração do íon hidrônio vezes a concentração da hidroxila, certo? Então, essas três equações, que eu vou nomear como 1, 2 e 3, são as principais equações para resolvermos o problema da determinação do pH dessa solução, conforme veremos a seguir. Uma outra pergunta que devemos realizar é se é possível simplificar alguma dessas equações expostas aqui. E a resposta é sim. Nós iremos simplificar um dos parâmetros aqui do balanço de massa. Vamos observar como fazer. Bom, vamos focar na equação de ionização, da reação de ionização, da dissociação do ácido clorídrico. Observe o seguinte, que para um ácido forte, a sua dissociação é muito próxima a 100%. Ou seja, todo esse meu ácido clorídrico se dissociou em duas outras espécies, que seria o hidrônio e o cloreto. Se isso é verdade, se a ionização é muito alta, eu posso dizer que a concentração do ácido clorídrico foi toda, ou quase toda, ionizada para a formação dessas duas espécies. Logo, o cloreto aqui presente é muito maior do que o ácido clorídrico. Então, no balanço de massa, como nós temos aqui HCl mais cloreto, eu posso usar a seguinte simplificação. Eu vou supor que a concentração de cloreto é muito maior do que a concentração de HCl. Quando eu faço essa suposição, eu posso excluir este fator e o meu balanço de massa agora vai ficar mais simplificado, visto que teremos que a concentração analítica do ácido clorídrico, ou seja, a concentração de todas as espécies relacionadas ao ácido clorídrico, vai ser igual ou aproximadamente igual à concentração de cloreto. Essa foi a primeira suposição que fizemos. E neste caso, neste exercício, essa será a única suposição a ser feita. O próximo passo agora é tentar reagrupar essas equações químicas a fim de sempre deixar o H₃O⁺ em evidência, pois nós tentaremos descobrir a concentração de H₃O⁺ para estabelecermos o valor de pH. Isso nós iremos ver agora. Bom, então, agora vamos rearranjar essas equações a fim de deixar o H₃O⁺ em evidência, visto que a concentração de H₃O⁺ é importante para determinarmos o pH da solução, o que é exposto e o que é pedido pelo exercício. Então, nós temos aqui o seguinte, se substituirmos a equação 1 em 2, temos o seguinte, vamos ter aqui, vou repetir a equaçãozinha 2, do balanço de carga, é igual à concentração de OH⁻, mais, neste caso, agora, o Cl vai ser substituído pela concentração analítica do HCl. Certo? Então, temos esta nova equação gerada. Certo? Agora, se eu substituo a equação 3 na equação 4, então, substituindo a equação 3 em equação 4, temos o seguinte, lembrando que o objetivo é deixar o H₃O⁺ em evidência. Então, eu vou repeti-lo. No caso aqui, o OH⁻ nada mais é do que, OH⁻ nada mais é do que Kw dividido por H₃O⁺, então, eu substituo isto daqui, Kw por H₃O⁺, sempre deixando mais incógnitas possíveis do H₃O⁺, que é o que eu quero obter, certo? Mais concentração analítica do HCl. Veja, vejam que esta equaçãozinha, ela é muito importante para o que nós precisamos determinar, visto que Kw é conhecido, todos sabem que o Kw é igual a 10 elevado a menos 14, e também já sabemos aqui a concentração analítica do HCl, que nada mais é do que a sua concentração de 10 elevado a menos 8. Então, com isso, conseguimos resolver obter a concentração de H₃O⁺. Só que antes de fazermos isso, temos que desenvolver esta minha equação. Então, aqui nós chegamos em uma situação no qual é só resolver matematicamente, então, eu vou colocar aqui a concentração do H₃O⁺ em evidência para resolver esta equação. Então, H₃O⁺ dividido por 1 é H₃O⁺, vezes H₃O⁺ é L², então, neste lado da equação vai ficar o H₃O⁺², e aqui, resolvendo esta equação, H₃O⁺ dividido por ele mesmo vai ser 1, vezes KW é igual a KW, mais concentração analítica de Cl, vezes H₃O⁺. Então, aqui é somente uma resolução algébrica, posso cortar estes dois termos, e aqui eu vou ter uma equação de segundo grão. Vou jogar tudo para um lado só, essa é a equação de segundo grau, menos concentração menos KW é igual a zero. Bom, esta aqui é a equação de segundo grau, e neste caso, eu conheço o valor de KW, que é 10⁻¹⁴. Eu conheço o valor da concentração analítica do HCl, que é o valor da concentração dada aqui no exercício, de 10⁻⁸. com isso, eu obtenho essa equaçãozinha aqui, que pode ser resolvida. Eu vou obter, como é uma equação de segundo grau, vou obter duas raízes, uma raiz vai ser a raiz verdadeira, onde que vai ser relacionada a concentração, conforme veremos. bom, então, aqui eu tenho a equação que nós obtivemos, e vamos ter agora que calcular a possível concentração do H₃O+. observa que isto aqui é uma equação do segundo grau. Logo, se é uma equação do segundo grau, eu vou obter duas raízes, eu vou obter dois valores para H₃O+. E, por fim, a gente vai ter que avaliar qual é o valor que é o mais provável de ser a concentração do H₃O+. Então, aqui, primeiramente, eu tenho que obter o valor de Δ, que é B² menos 4AC, pela fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu tenho que o Δ vai ser B², B seria o valor de menos 10⁻⁸², menos 4 vezes o A, que é o valor de 1, vezes o C, que é o valor aqui de menos 10⁻¹⁴, certo? Logo, esse valor de Δ, se calcularmos ele na calculadora científica, vamos obter o seguinte, tá? Abro parênteses. Menos 10⁻⁸², menos 4 vezes 1 vezes 10⁻¹⁴. Isso, eu vou ter esse valor aqui, tá? Então, meu Δ vai ser 4,101 vezes 10⁻¹⁴. Com isso, eu consigo agora obter o valor das duas raízes, né? Sabendo que eu tenho que a raiz, no caso, nada mais é aqui do que a concentração de H₃O+. H₃O+, vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de Δ, dividido por 2A. Então, para um H₃O+, eu vou ter o resultado quando isso daqui é positivo, para o outro quando é negativo. Então, vamos fazer essa conta, né? No caso, aqui, novamente, olhando aqui a calculadora científica, aqui, novamente, eu tenho menos B, né? Menos com menos vai dar positivo, né? Menos vezes menos dá positivo. Então, eu vou ter 10⁻⁸, tá? Vamos começar com o sinal de mais, mais raiz de Δ, tem que abrir o parênteses, né? vezes 10⁻¹⁴ é igual, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, 2 dá o valor de 1,05 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Essa seria a primeira raiz. Bom, também obteremos aqui a segunda raiz, que é quando esse sinal aqui é o negativo. Então, no caso, eu vou ter o menos B. Vamos resolver aqui na calculadora, tá? Então, aqui, eu vou ter, no caso, o menos B, né? Menos vezes menos dá mais. Então, novamente, vai ser o 10⁻⁸, tá? Menos, agora, a raiz quadrada do valor de Δ, lembrando sempre de colocar o parênteses, neste caso, é igual a isso, dividido por 2 vezes 1, é igual a 2, né? Vai dar o valor de menos 9,51 vezes 10⁻⁸. Observe que, neste caso, essa raiz não é provável de ser uma raiz referente à concentração do H₃O⁺, visto que o valor deu negativo. Não é possível obtermos uma concentração negativa. Então, esse valor de H₃O⁺ não é o provável, e sim esse daqui. Então, essa primeira raiz, com o valor de 1,05 vezes 10⁻⁷ mol por litro, é a concentração de H₃O⁺ no meio aquoso quando adicionamos um ácido em uma concentração de 10⁻⁸ mol por litro. Então, aqui, se eu tenho essa concentração, agora, sim, eu posso jogar no valor de pH é igual a menos log da concentração de H₃O⁺. Portanto, eu vou ter um pH igual a menos log dessa concentração aqui. Vamos resolver. Então, vai ser menos log de 1,05 vezes 10⁻⁷ é igual a 6,98. 6,98. Agora, sim, nós temos um pH que é mais provável de acontecer, visto que está na escala ácida, onde está menor do que 7, no caso, que é onde corresponde a escala ácida de pH. Diferentemente daquele outro resultado, onde dava-se um pH igual a 8, totalmente improvável. vale ressaltar que esse cálculo efeituado ele é válido para soluções extremamente diluídas, quando a concentração analítica do determinado ácido é menor do que 10⁻⁷, que é o caso que nós obtivemos agora. Numa concentração analítica de 10⁻⁸, esse valor é menor do que 10⁻⁷, então, nós devemos, quando isso acontece, nós devemos considerar a autoprotólise ou a autoionização da água. Bom, agora vamos ver um exemplo no qual temos uma base forte. Neste caso, a base seria o hidróxido de sódio, o NaOH, numa concentração de 10⁻³. A mesma suposição feita para os ácidos também é feita para as bases. Consideramos soluções diluídas quando a concentração analítica dessa base vai ser menor do que 10⁻⁷, mol por litro. Neste caso, nós temos uma concentração analítica de 10⁻³, um valor maior do que isso daqui. Portanto, nesse caso, nós não precisamos considerar a autoionização ou autoprotólise da água. Então, neste caso, o que acontece quando a água está no meio aquoso, quando a base, o hidróxido de sódio está em meio aquoso, ela se dissocia formando o sódio mais e o OH⁻. E essa dissociação é muito alta. Então, eu posso dizer que 1 mol disso daqui do hidróxido de sódio produz 1 mol do OH⁻. Então, se a concentração analítica da base é 10⁻³, aqui produzirá também a mesma concentração de OH⁻. Logo, a concentração de OH⁻, neste caso aqui, é 10⁻³. Neste caso, como eu não preciso de considerar a autoionização da água, eu posso já jogar diretamente na fórmula do POH. POH é igual a menos log da concentração de OH⁻. A concentração de OH⁻, nós já sabemos, é 10⁻³. Logo, o POH dessa solução vai ser igual a 3. Por definição, nas aulas anteriores, nós vimos que o PKW é igual ao PH mais POH. E esse valor de PKW, a autoionização da água, é igual a 14. Se nós temos um valor de POH igual a 3, logo, o valor de PH dessa solução será 11. Certo? Então, essa é a forma de calcular o PH de uma solução básica na qual foi formada por uma base forte numa concentração analítica menor do que 10⁻⁷. Agora, quando temos uma situação na qual a concentração analítica da base é muito menor do que 10⁻⁷ mol por litro, que é este caso deste exemplo, nós devemos considerar a autoionização da água. Bom, então, aqui, a pergunta seria, qual o valor do PH da solução de hidróxido de sódio numa concentração de 10⁻⁸ mol por litro? Observe-se, se eu jogar diretamente este valor no POH, eu vou obter um POH igual a 8, lembrando que PKW é igual PH mais POH 14 seria igual aqui, o meu valor de PH seria 6, este valor é totalmente incoerente, visto que é uma solução básica, então, não pode aparecer, não pode nos fornecer um PH menor do que 7, né? Então, por este motivo, devemos considerar a autoionização da água. Então, como fazer este exercício? Bom, da mesma forma que foi feito pelo ácido, para o ácido nós iremos fazer para a base. Então, primeiramente, colocar as equações que estão presentes ali nessa solução, então, a primeira que seria a da dissociação dessa base, certo? E também a autoionização da água, o equilíbrio de autoionização da água. A primeira etapa seria colocar essas duas equações, altas, tá? Agora, estabelecer as equações algébricas para calcular o valor de OH-. Observe-se que agora o objetivo é calcular a concentração de OH- para depois acharmos a concentração de H3O+, para obter o pH, certo? Então, no caso, vamos desenvolver as equações necessárias para realizarmos este exercício. Primeiramente, o balanço de massa. Então, o balanço de massa vai ser a concentração analítica da minha base, tá? Que serão as espécies NaOH mais o Na, o sódio, o sódio, o cátion sódio, certo? Já o balanço de carga será as espécies positivas, neutralizando as espécies negativas. Então, como espécie positiva aqui, eu tenho somente o H3O+, proveniente da água e sódio, desculpa, e o sódio e a concentração de sódio. E no caso da parte negativa, nós temos aqui somente o OH-. Então, nós já estabelecemos aqui o balanço de carga. E, por fim, a equação de equilíbrio químico proveniente da autoionização da água, que será KW é igual H3O+, vezes OH-. Então, aqui, novamente, nós temos as três equações necessárias para a realização desse exercício. Certo? E agora, vamos fazer... Então, após resolver essas três equações, vamos chegar na equação 4 e fazendo as mesmas resoluções algébricas, vamos chegar aqui na equaçãozinha do segundo grau. Agora, sempre deixando o OH- em evidência, porque essa é incógnita que vamos obter nesse experimento. Então, vamos ter a concentração de OH- ao quadrado menos a concentração analítica do hidróxido de sódio vezes a concentração da hidroxila menos o KW é igual a zero. Com isso, vocês vão obter duas raízes para a concentração de OH- na qual uma será provável e a outra não. Essa concentração de OH- vai te dar o valor de POH e depois, você jogando naquela fórmula de PKA é igual a POH mais PH, você consegue obter o valor de PH. Certo? Dessa solução. Bom, isso vai ser para casa, vocês vão tentar resolver em casa, visto que já foi desenvolvido para ácido e é a mesma ideia para a base. para a base. Apoio de PKA